Para utilizar essa guitarra que eu estou empunhando, o meu amigo Bruno Fortunato. Chega! Acabou o carnaval? Ei! E de vampiro? Como é que é? Quero de você, irmão! Eu não descanso nem durante o sono, eu não consigo nem mais dormir. E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, elas estão a me seguir. Eu não descanso nem durante o sono, eu não consigo nem mais dormir. E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, elas estão a me seguir. São as sete garotas que estão querendo o dia inteiro. Seja no trabalho, no carro ou no banheiro. As sete garotas que tremendo a construção. Como é que é? Mas elas querem meu carinho e meu amor. Elas querem meu sangue e meu calor. São como vampirais, com uma fita de terror. Elas querem meu coração, mas isso eu não dou. São como vampirais, com uma fita de terror. Elas querem meu coração, mas isso eu não dou. São como vampirais, com uma fita de terror. Eu vou contar uma história pra vocês, mais ou menos assim, entendeu? Eu já tenho uma pequena que eu vou te contar. Ela é mesmo um estouro e é com ela que eu quero ficar. Mas eu já tenho uma pequena que eu vou te contar. Ela é mesmo um estouro e é com ela que eu quero ficar. Mas o meu branco morre de ciúme. Eu senti o cheiro de um outro perfume. Eu senti o cheiro de um outro perfume. Eu senti o cheiro de um outro perfume. Eu não quero não saber de ninguém, só quero meu amor E sou como um vampiro, numa fita de terror É isso que eu mesmo te sei Alguém por acaso viu Uma janteirinha dança por aí Uma janteirinha dança por aí Só quero meu amor Só quero meu amor Só como um vampiro Uma fita de terror Seres que eu fiz muito bem Alguém por acaso viu Uma zonteirinha dança por aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.